Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu a minha tcheca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel J. Wesley Foi você quem jogou na Pepeca Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu a minha tcheca Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Esquece! Eu em cada coisa, hein? Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu J. Wesley Agora é tudo meu Seu coração não faz bumbum Agora ela só bate bumbum Seu coração não faz bumbum E agora ela só bate bumbum Agora ela só bate bumbum Agora ela só bate bumbum Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Joga pro alto, mulher Denis e Kevinho Você arrependido? Vem jogando, vem jogando, vem jogando Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu Seu coração não faz bumbum Agora ela só bate bumbum Seu coração não faz bumbum Agora ela só bate bumbum Agora ela só bate bumbum E agora ela só bate bumbum Seu coração não faz bumbum Agora ela só bate bumbum Seu coração não faz bumbum Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, não poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não faço com você O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, não poderia ser Só pequinha mostra esse poder J. Wesley, original Sente-se grave, eu quero ver jogar, vem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe, mas vai acelerar Vai! Desce que o bot quer ver, sabe que o bot quer ver Desce que o bot quer ver, sabe que o bot quer ver Eu quero ver bobo, bobo tremer, 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 tremer Eu quero ver bobo tremer, 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 tremer Eu quero ver bobo, bobo tremer, tremer, tremer Eu quero ver bobo, bobo tremer, tremer, tremer Sabe que eu mostro esse poder? Bobo, pai Vai novinha, bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gosta de fazer Bota essa bunda pra bater, bate, bate Com pressão, bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer, bunda Bota essa bunda pra bater, bate, bate Com pressão, bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer, bunda Carai, carai Sente-se grave Eu quero ver jogar Vem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe Mas vai acelerar Vai, faz bobo tremer Vai, faz bobo tremer Tai 굉장히 forte Vai, faz bobo tremer Vai, faz bobo tremer Música Música Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Exclusividade J. Wesley, original Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu baseado Só não encosta no meu baseado Cada um vira dois sim, vira fora do noção Tô na minha onda, então não encosta no meu baseado Gosto de fazer fumaça e não tenho vergonha Dá um gritinho aí quem gosta de fumar maconha Venenosa, erva venenosa Venenosa, erva venenosa Venenosa, erva venenosa Dentro do carro, com o vidro fechado Ao som doendo, tô no meu baseado Fumando maconha e bebendo whisky Fumando maconha e cantando Fumando maconha e bebendo whisky Fumando maconha e cantando Eu sou chato e tiro onda Quem não gostou pode sentar puto Duas perinhas de gelo no whisky Dinheiro da whisky, fumando maconha e bebendo whisky Dinheiro da whisky, fumando maconha Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Sou um talento, sou ofegante Você tá servendo? Bote uma tatuada Quero jantar na cara Desculpa, mas não goza Quero você só no meu baseado Bota, 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 bota 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 Não goza, não goza, você goza Caramba, caiu Caramba, caiu Caramba, caiu Bota, 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 bota Bota calcinhas de lado gemendo O teu fogo lá na minha treta J-Wish DJ, não para, DJ, não para Vem me pegar de novo, só porque eu sou safada Médico, 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 Médico fosse com talento Estou ofegante, você percebendo, pode te maltratar, safada Quero jetar, jetar, jetar na cara, te como margem, tu goza, eu esticotал Vem, rodem, 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 roda Marteiros, para te Sociedade, vim, rodem, 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 rodem Jim, pose, way, o bando, vim Tomado sem работe em dois presidentes do UNG, TóI malandres Tomado com ele contraigo 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 Jovem Pan 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 Show Tô dando risada bem da sua cara Sentando e indicando, jogando pra trás E mais, quer mais, quer mais Quer mais, quer mais, quer mais Onde chegou, tô ire, corre, corre Onde chegou, tô voando Paw Não vou te dar pra sempre, não há um problema Tenho minha amiga loura, que eu sou morena Ainda tem vários contatos no meu esquema As novinhas da Colômbia, elas representam As novinhas da gaiola, elas representam Ao som dos 150, ela senta, senta, senta 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 Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não venha com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Senta, 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 senta com força Senta, senta com força Senta, senta, senta com força Papo reto Já te falei que eu não curto adultério Se eu tô contigo é compromisso sério Não vai na pilha dessas mina aí Que elas não querem ver você sorrir Se tá comigo mina fica de boa Não fica nessa de estresse à toa Pega a visão que eu já te falei legal Elas que é tudo senta no meu grau Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura olho Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura olho E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar Papo reto Já te falei que eu não curto adultério Se eu tô contigo é compromisso sério Não vai na pilha dessas mina aí Que elas não querem ver você sorrir Se tá comigo mina fica de boa Não fica nessa de estresse à toa Pega a visão que eu já te falei legal Elas que é tudo senta no meu grau Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura olho Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura olho E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar Abre seu olho E ela quer sentar no seu lugar 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 E eu não tenho sabroleira essa volta Suspensaram mesmo, né? Exclusividade J-Wish Original J-Wish 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 Exclusividade J-Way Original Faz o quadradinho pra mim 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 Amiguinha e não sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa disso e vem também Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente Tá pronta pra pisar Se jogar na vida Que é papo de ousadinha Ai, que coisa boa Mundo seca a banda, a gente manda a lença porra Se mexer comigo, vai mexer com a trampa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Que coisa boa Mundo seca a banda, a gente manda a lença porra Se mexer comigo, vai mexer com a trampa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa A trampa é pesada, vira madrugada, passando a visão do bailão A quebrada, ela gira, ela rasta, joga na cara, revita no bicho, arrebata os canais Fica, é a brisa, tipo pesa, é repisa, sem limite no meu visa Pesadona, tipo guisa, consumida com qualquer esquina É a dona do cartel da rima, ela chega mudando o clima Ela sabe jogar fina, porque ela achou que nós ia sumir Achou que nós não ia nem vir Tudo seca a banda, nós tão Tá nem tudo por aqui Tá pronta pra pista Se joga na vida Que é babu de ousadinha Ai, que coisa boa Mundo seca a banda, a gente manda a lença porra Se mexer comigo, vai mexer com a trampa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ah, que coisa boa Mundo seca a banda, a gente manda a lença porra Se mexer comigo, vai mexer com a trampa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ah, que coisa boa Exclusividade J-Waisley, original J-Waisley, original J-Waisley, original Hoje no baile da penha, o que vai rolar Só porcaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Faz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou parar na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje eu vou parar na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Cheiro de perfum e vão Tala, 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 tala Vai descendo a danadinha, oi para o Denis, vai novinha Vai descendo a danadinha, oi para o Denis, vai novinha Finalidade era ficar em casa, pra me falaram que o Denis é o bicho E eu brotei só pra ver as danadas, fazendo isso Oi com o bum, 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 oi Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Eita porra! Com o tênis, hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Com o tênis, hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Baile do Dani, sempre lotado Todo fim de semana eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo Dinheiro no bolso e tiver assim Eu vou pro baile da Galhão A intenção de beber Te vejo no bar e eu chego Sarrando do jeito que você gosta Eu te deixei citar, lá te levo pro beco Te faço a proposta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Senta, 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 parecia na garra Senta, 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 senta pra valer a pena Toma, 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 toma o jeito que você gosta Eu não vou embora, eu não vou embora Bale da Colômbia virou minha casa agora Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eita porra! Eu não vou embora, eu não vou embora Bale da Colômbia virou minha casa agora Você não vai embora, você não vai embora Onde eu estiver vai vir a sua casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora Bale da Colômbia virou minha casa agora Você não vai embora, você não vai embora Onde eu estiver vai vir a sua casa agora Ah, vai vir a sua casa agora Ah, vai vir a sua casa agora De Jesus Eu brotei no baile da Colômbia pra te conhecer Comecei a dançar sem vergonha pra você se envolver Você não esperava por isso Te falei que isso aqui era o bicho Quando toca isso aqui é o perigo, não tem coisa melhor que isso Eu não vou embora, eu não vou embora Baile da Colômbia virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora Baile da Colômbia virou minha casa agora Ah, ah, ah Baile, baile da Colômbia Eu não vou embora, eu não vou embora Baile da Colômbia virou minha casa agora Você não vai embora, você não vai embora Onde eu estiver vai vir a sua casa agora Essa malandra, assanhadinha Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Exclusividade Que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela O hit imensa e aqui Vocês entendam aqui Essas malandra, assanhadinha Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no bandera Foi que eu me joguei no bandera Hey DJ O Wesley O Wesley Parado no bailão No bailão Ela com o poposão E o poposão no chão O poposão no chão E o poposão do chão Parado no bailão O poposão E o poposão no chão O poposão no chão E o poposão no chão Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Vai que vai, vai que vai Jogando 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 Aê BG, aumenta a velocidade dessa sonpora, vai! Vai jogando, vai sentando, vai jogando, vai que vai! Vai jogando, vai sentando, vai jogando, vai... Vai jogando, vai sentando, vai jogando, vai jogando! Vai que vai, jogando, vai jogando Vai sentando, vai que vai, vai que vai, jogando Exclusividade Jay Wesley, original